Há alguns dias atrás, compartilhei aqui no canal um vídeo a respeito do pré-aprovado no cartão de crédito original. E hoje, nesse vídeo parte 2, irei trazer para vocês como solicitar e ativar a função crédito do cartão original de forma simples, fácil e rápida. Então, se o assunto te interessar, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Bom galera, já estou logado aqui no aplicativo do banco original e agora irei mostrar para vocês todo o procedimento para estar ativando a função crédito do cartão. Já logado aqui no app, pessoal, você vai vir aqui na opção cartões. E aqui de cara, pessoal, vocês percebem que o limite que tem disponível é R$300, né? Você tem R$300 de limite aprovado. Bom pessoal, já quero te informar que o banco original disponibiliza para os seus clientes 4 modalidades de cartão. A primeira é o cartão internacional, depois vem o cartão gold, em seguida tem o cartão plátino e o mais cobiçado aí pela galera, né? Que é o cartão black, que te dá 1,5% de cashback em cima das suas compras. Aqui abaixo ele fala o seguinte, contrate agora mesmo o seu cartão de crédito original. Vou clicar aqui na opção, quero meu cartão original. Bom galera, é que ele já te dá algumas opções, né? Primeiramente ele informa que a anuidade do seu cartão é grátis, né? Vou clicar aqui em cima e ele fala, cartão de crédito original internacional. Cartão de uso nacional e internacional. Informações importantes, a contratação do cartão de crédito e a disponibilização do limite estão sujeito a prévia análise e aprovação final do banco original, né? Então a gente sabe que todo cartão de crédito, ele passa por uma análise para saber de fato se você vai conseguir um pré-aprovado. Aqui ele fala, dinheiro de volta, receba de volta 0,30% dos seus gastos, né? Então com esse cartão, você recebe de volta 0,30% dos seus gastos na fatura. Aqui ele fala a respeito dos benefícios que a bandeira Mastercard oferece. Os benefícios descritos são concedidos única e exclusivamente pela Mastercard. O banco original não garante a concessão de tais benefícios a nenhum dos seus clientes. E portanto se exime de qualquer tipo de responsabilidade decorrente de danos atrelados aos benefícios mencionados ou de alterações nos benefícios de forma unilateral pela Mastercard. Consulte mais informações sobre a concessão dos benefícios no site mastercard.com.br Então são algumas informações básicas, tá galera? Que é de extrema importância você estar lendo e conferindo aí direitinho, para na hora não se encrencar, tá bom? E aqui abaixo vamos estar clicando na opção escolher. Solicite a contratação do seu cartão de crédito Mastercard Internacional. Qual o melhor dia do vencimento para a sua fatura? Nesse caso, vou clicar aqui e vou selecionar, vou deixar mesmo dia 3, tá galera? Deseja cadastrar o débito automático para a sua fatura? Não, prefiro pagar mesmo aí, né, de outra forma. Deseja solicitar a contratação de avaliação emergencial de crédito? Vou clicar em não, galera. O dia do vencimento da fatura somente poderá ser alterado após o prazo mínimo estabelecido pelo banco original. Dúvidas? Entre em contato com o atendimento original, tá bom? Então, após você aí selecionar sua data, né, de vencimento e tiver interesse em estar solicitando aí a alteração do vencimento, você tem que entrar em contato com o original para saber como proceder, né, se aquele procedimento é feito em 30 dias ou 90 dias, ok? E aqui abaixo, mais uma vez, ele informa que a contratação do cartão de crédito e a disponibilidade do limite estão sujeitas à aprovação. E mais aqui abaixo tem a opção solicitar contratação. Tudo certo, este é o seu novo cartão de crédito. Confira as informações do seu cartão. Cartão original internacional, limite de R$ 300,00, 4 meses sem anuidade, vencimento todo dia 3, débito automático, não, crédito emergencial, não, né, pessoal? Então, aqui são essas informações. Previsão de entrega de 2 a 7 dias úteis, né? Vamos ver de fato se vai entregar nesse período mesmo, tá bom, galera? E aqui vou clicar na opção OK, entendi. Tá aí, galera, solicitado o nosso cartão de crédito do banco original com sucesso. E assim que chegar a esse cartão, vou mostrar para vocês como está fazendo o desbloqueio do mesmo, tá bom? Então, se você gostou do vídeo e tem interesse em estar abrindo sua conta no banco original, vou deixar o link na descrição desse vídeo. E também vou deixar o grupo do nosso WhatsApp aqui no primeiro comentário fixado para você tirar as suas dúvidas, tá bom? Lá tem vários amigos, né, vários colegas que podem estar te auxiliando aí com algumas dúvidas que você tem a respeito de cartão de crédito, contas digitais e etc, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!